É você, Echagas Lopes, o fenômeno do rádio, esse cara sou eu, é comigo mesmo! Estamos chegando aqui agora no bairro das Pedrinhas, mais precisamente na Vila Cisne e vamos conversar com um profissional do rádio, inclusive tem um detalhe interessante em nossas vidas nós praticamente temos a mesma idade, nascemos praticamente na mesma rua porque ele era ali bem próximo à rua Oriano Mendes, ali na rua 23 de Setembro e tinha uma tia que era vizinho a gente, a Dona Edith e nós, era uma avó, avó, Dona Edith, não é avó e nós convivíamos muito bem, depois ele começou no rádio e a gente estimulado por ele também adentramos no rádio e estamos aqui diante dele, Helder Martins, figura muito conhecida já tem história no rádio e muita audiência, é detentor de muita audiência Boa tarde, Helder! Boa tarde, Thiago, é um prazer estar contigo, com o Pagni e a história nossa no rádio tem um certo momento que ela é contada de igual para igual passando na mesma emissora, mesmo diretor, na redação, é um pouco misturado uma com a outra Vamos começar um pouquinho da sua história, é Sobralense da Gema, não é, Helder? Sou Sobralense Quantos anos de militância no rádio? Rapaz, comecei em 79, aí fica parando, né, para tomar conta dos filhos Quem foi que lhe lançou no rádio, quem foi o seu grande incentivador para o rádio, hein, Helder? Rapaz, José Maria Félio, né, um grande amigo que partiu cedo, né, deixou uma grande saudade mas que incentivou muito, era ele que me dava, ah, é, vamos lá, vamos gravar e eu consegui entrar no rádio com José Maria Engraçado que quando eu cheguei aqui você ficou achando graça e achou que era um vendedor de rede É, eu estava lá para dentro de casa, escutei uma gritalhada na porta a minha filha disse assim, pai, o vendedor de rede está aí o vendedor de rede, então aquele que vende uma coisa batendo na porta uma faca eu digo, é ele Acho um detalhe interessante aqui, Ernst Helder ele é um profissional muito sério no rádio mas na vida em si, conosco, assim, conversando amistosamente ele dá as gargalhadas dele e conta muitas histórias interessantes mas quando é para o rádio fica sério por que no rádio você é tão sério e na vida comum você leva a vida na esportiva, hein, Helder? É, tem um certo, no rádio, o meu, eu gosto muito de futebol, né, Charles? E de certo modo que o futebol é muito sério não é um, como a gente pensa, porque é um esporte, é uma coisa que pode ser praticada aí, em alguns momentos, sempre que eu vou para o rádio, mas é pelo futebol aí, mas uma vez por outra a gente bota uma música, bota uma coisinha para distrair o ouvinte, né agora eu queria aprender a cantar como o Chagalope canta no programa eu já tentei, mas não consegui não, é, cada qual tem o seu estilo mas a gente canta é só para remedar ninguém canta bem também não, entendeu? mas a gente tem que impor o estilo e o ouvinte acaba aceitando não, é, agora eu eu estou com com a programação da com o Benegome, na ressurreição e eu penso que esteja bem aceito o programa eu já ouvi, o programa está muito bem aceito logo você tem uma voz muito bonita eu, inclusive, quando nós trabalhávamos juntos eu intitulei, como você, o Cid Moreira de Sobral porque eu tenho uma voz muito possante e muito agradável é, obrigado, Thiago mas o... é uma impostação de voz que você estudou também às vezes no rádio o... o Domício Pereira me dizia Helder nós não temos visão não você tem que que dá vida na voz é, porque naquele tempo em mil setenta e nove para o oitenta ainda ninguém nem sabia que um dia ia ter internet essas coisas bote bote empolgação na voz na notícia e importe a voz era o que o DP me ensinava né o Zé Maria o Ferreira Neto eram os que eram os professores que eu tinha na época Marcelo Palhano engraçado que você tem aqui a sua família constituída e nenhum dos seus filhos sofreu a sua influência de ser radialista nenhum foi incentivado por você para ser radialista hein Helder não 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 que eu não quisesse bem que eu queria mas ficou só eu mesmo no rádio na família toda não só só a família todinha só quem gostou desse negócio de rádio foi eu mesmo quando a gente gosta de rádio é amor quando a gente faz por amor tudo dá certo né Helder mas aconteceu um caso quando eu cheguei de Fortaleza em 1979 ainda no começo disso no mês de março eu ficava ali na beira do Rio transmitindo futebol era com em uma latinha e eu consegui fazer um microfone pegar um microfone eu mesmo fiz um microfone liguei no rádio e transmitia jogo lá e o meu pai com a minha mãe começou a desconfiar que eu o Helder não tá não tá bom não tá regulando bem não tá regulando bem não então ou eu tenho que arrumar um jeito pra aí a mãe falou com o Chico Loyola com o Loyolão e ele disse o Zé Maria nesse dia o Zé Maria tava lá o Zé Maria pede aí a mãe contou pra ele que esse caso e o Zé Maria disse traga ele pra mim ver mande ele ir na rádio educadora à noite aí eu fui tinha um jamestrota aí eu fui pra gravar lá aí quando eu gravei muita gente lá eu digo pela misericórdia eu vou logo embora aí fui aí passou bem uma semana passou mais uma semana o Loyolão mandou avisar lá em casa rapaz vai lá que o o Zé Maria quer falar contigo aí me botou no esporte total com o Aristeu Barbosa aí eu comecei com o Aristeu Barbosa 10 da noite no esporte total eu tinha uma participaçãozinha era muito muito jovem todo mundo naquela época em 80 né você acha que o rádio nos dias de hoje é como antigamente antigamente se valorizava mais o profissional ou essa onda de estar rendando horários é ruim pros profissionais de valor o que mudou Chagas é o seguinte o rádio tem em dois pontos o primeiro que nessa época de 79 de 80 ela saia com uma uma voz onde fazia um teste né que era uma qualidade de voz que era o primeiro que era a primeira imagem seria então a voz e depois é era aí vinha logo em seguida vinha outras coisas que era o português mas aí depois vem o outro ponto que é o rádio arrendado ele deixa de ser o rádio com qualidade profissional pra ser o rádio de arrendamento onde os profissionais pessoal que tinham aquele potencial de voz dá baixa na carteira todo mundo vai embora um pra um lado pro outro porque tem o pessoal treinado os especialistas que são os vendedores o marqueteiro era que vendiam e tinham os que faziam o rádio lá no estúdio porque fazer rádio é uma coisa e vender propaganda é outra completamente diferente totalmente diferente o ministério do trabalho reconhece assim então você você é o que eu sou publicitário você tem todo um cacuete diferente do locutor que é bem diferente você tá lá num empresário e você tá no estúdio agora o que que ele vende ele diz olha esse programa é desse jeito é dessa qualidade ele tem aí o aquela empresa compra a ideia dele né passa a escutar já o profissional ele aí tem esses dois pontos que eu considero assim onde ficou a diferença aí nesse nesse período aí perdeu-se muita coisa muita gente teve que dar baixa outros foram embora e chegou também esse negócio do arrendamento é tanto mil outro é tanto e também no meu caso por exemplo toda vida eu apesar de eu tinha que que ter por exemplo do pai da mãe cuidar da minha família meus filhos aí o dinheirinho pouco eu tinha que tinha que economizar o que que pudesse e também nunca pude escolher trabalho porque na hora tem que chegar até a panela ali por mim comer é verdade com comida dentro não é só a panela em bocadilho da mesa não rádio é muito bom para se ouvir para se fazer é difícil e às vezes não tem a dignidade remuneratória aí tu trabalha trabalha é convencido que é um bom profissional mas de repente não tem um retorno financeiro que é essencial para sustento e para manutenção das nossas famílias mas tem também as lembranças a saudade que eu tenho dos amigos que partiram que me ajudaram é são eu não sei assim nomear mas tinha era entre outros tem também o que era muito do meu lado lá na Rádio Educadora em 1980 o Ferreira Aragão 79, 80 o Frank Aragão que era irmão dele no tempo era o Francisco Aragão naquele tempo era o Raimundo Aragão e que hoje é um uma excelência na política do Ceará é deputado estadual deputado defende tão boa representatividade com muito conceito e essa saudade que que se mistura com alegria com os que estão ainda com a gente é isso e a gente vai vivendo o importante é que a gente está fazendo o que a gente gosta nós temos as nossas programações inclusive nós somos concorrentes praticamente no mesmo horário aos domingos no período da tarde essa hora o Chága já está se arrumando para sair eu vou ter que terminar senão ele não vai mas está bom Helder muito obrigado aqui pela sua participação foi uma contribuição bastante valiosa porque você é conhecido e muita gente vai gostar de te ver no Facebook Deus queira um abraço um abraço tá bom conversamos com o grande radialista Helder Martins figura que é consagrada no rádio e tem muita história muito obrigado a todos você que acompanha o nosso trabalho faça questão de compartilhar acessar o nosso trabalho curtir ou até mesmo comentar a gente fica muito feliz e agradecido com todos Deus Tchau Tchau Obrigado.